É, obrigado DreamWorks, obrigado por vazar a data do trailer pra sexta-feira e soltar na quinta, no exato momento em que postei o vídeo sobre os vazamentos, obrigado. Mas enfim, o trailer de Ruby Gilman, ou melhor, Ruby Marinho, foi lançado e vamos dar aquela analisada. Bom, eu sou o Geek, e bora lá. Como podemos ver, o título do filme no Brasil ficou Ruby Marinho, Monstro Adolescente, já o título original continua Ruby Gilman, Teenage Kraken. Bom, o trailer era narrado pela avó da protagonista Ruby, que está falando sobre como o oceano é um mundo misterioso. Até cita que os humanos sabem mais da superfície de Marte do que dos leitos oceânicos. E isso é um fato, o oceano cobre mais de 70% da superfície terrestre, e mais de 80% permanece inexplorados até os dias de hoje. Chega a ser um pouco assustador, principalmente para aqueles que tem telasofobia, que é a fobia de mar, de água. A avó de Ruby ressalta o fato de existirem criaturas inimagináveis, e até aquelas que imaginamos, imaginamos errado. Enquanto uma silhueta de Kraken nada próxima a um navio naufragado. Segundo ela, toda a visão sobre os Kraken serem monstros sedentos por sangue afundadores de navios é totalmente distorcida. E o filme terá como principal assunto esse conceito, de criaturas que achamos ser os bonzinhos, e aquelas que achamos ser as malignas. Mudando totalmente tudo o que pensávamos sobre isso, trazendo essas criaturas que por muito tempo foram designadas monstros destruidores, como criaturas majestosas e nobres protetores. E aqui temos a adolescente protagonista, Ruby Marinho, que como podemos ver, é um pouco diferente dos jovens comuns. É azul e um tanto flexível, isso porque ela é um Kraken disfarçado de humano. Porém, nem ela mesmo sabe que um dia terá que reinar sob os sete mares e protegê-lo. Ruby até pode estar ciente de que não é uma garota comum, mas não sabe de toda a história por trás dos Kraken. Ruby estuda numa escola chamada Oceanside, que existe na vida real e fica na cidade de Oceanside, na Califórnia. E faz total sentido ela estudar lá, ou não, né? Já que sua mãe a proíbe de ir à praia e a escola fica literalmente numa praia, mano. É um pouco louco, né? Bom, continuando, Ruby chega até a escola meio distraída com o celular. E em seguida vemos o skatista Style no Drip que Ruby se apaixonará. E com certeza nessa cena, eles irão se esbarrar e se conhecer. É um clichê clássico. Agora o trailer nos apresenta as cenas de Ruby descobrindo seu passado familiar. Ela provavelmente desobedeceu a sua mãe, foi até a praia e descobriu sua verdadeira forma e história com a sua avó. Que conta sobre como os Kraken, por gerações, protegeram os mares das criaturas mais perigosas e sedentas por sangue de todos os tempos. As sereias. Sim, as sereias serão as vilãs do filme e inimigas dos Kraken. Eu vi uma galera comentando por aí na internet que o filme inverte os papéis colocando os Kraken, que são conhecidos como criaturas monstruosas e perigosas, como os heróis do filme. E as sereias que são conhecidas por serem bonzinhas como as vilãs. E até eu pensei isso a primeiro momento. Mas na real, as sereias nunca foram algo bom até a Disney lançar a pequena sereia. Essas criaturas mitológicas em sua origem são aspectos que representam os perigos do mar. Que enfeitiçam homens e os matam afogados. E a única animação que eu me lembre que colocou as sereias como algo realmente ruim foi a Era do Gelo 4. Vocês provavelmente se lembram, são cenas icônicas. E agora Ruby Marinho. Bom, continuando. Nos é apresentada agora a grande antagonista do filme, Chelsea. Uma sereia ruiva que veste roupas verdes e que tem a sua cauda verde. Essa DreamWorks não cansa de alfinetar a Disney, que foi quem popularizou essa imagem da sereia boazinha, não é mesmo? A Chelsea chegará à escola de Ruby como alguém extremamente popular. Provavelmente, ela é alguma celebridade adolescente. Porque o pessoal da escola fica meio que maluco quando ela chega. Ruby até fica confusa com a revelação das sereias serem seres cruéis. E diz que as pessoas amam sereias. E sua avó responde dizendo que as pessoas são burras. Ela ressalta que as sereias são egoístas, vaidosas, narcisistas, as piores de todas. E é justamente isso que Chelsea mostra ser ao chegar na escola e ser recebida com tanta aclamação. Ruby aparentemente percebe que Chelsea pode ser uma sereia. E vice-versa. Porque Chelsea também percebe que Ruby é um kraken disfarçado. Ruby começa a perceber seu corpo mudar e características marinhas aparecem. Ou seja, ela teve algum contato com a água por culpa de Chelsea. Que ainda diz que todos saberão do segredo da garota. E a partir daí, começará a grande trama do filme. Ruby tem um destino a seguir. Continuar a linhagem guerreira dos kraken e defender os sete mares das sereias. Porém, a garota só quer seguir sua vida como um adolescente comum. O que será impossível por causa de Chelsea. Que fará de tudo para Ruby ter seu segredo revelado ao mundo. Então em algum momento, Ruby terá que aceitar seu destino. E é isso que ela faz. Aceita sua história e decide não se esconder mais. E assim será treinada por sua avó. Que ensinará a usar seus poderes. Que incluem camuflagem, super velocidade, armadura corporal e até olhos de laser. E detalhe, enquanto isso Chelsea mostrou quem realmente é. Destruindo a superfície com sua verdadeira forma. Por isso Ruby buscou sua avó. Ela foi meio que obrigada a aceitar seu destino. Ou as pessoas que ela ama iriam se machucar. Ruby terá que descer a porrada na Chelsea. E salvar o oceano e a superfície. Isso me lembrou muito o final de Turning Red. Onde a May precisa controlar sua mãe. Que está transformada em um punda gigante. E devastando tudo. Mas enfim. Provavelmente teremos mais sereias além da Chelsea no filme. E também outros krakens. Além da Ruby e sua avó. Temos essa daqui que pensa que ser a mãe da Ruby. Mas ela está muito jovem. Então pode ser uma outra jovem krakens. Que vivia escondida com uma adolescente humana. Ou alguma outra familiar de Ruby. Que vivia com sua avó. As duas hipóteses são bem fortes. Como prevíamos o filme sairá nesse verão. O verão dos Estados Unidos claro. Em 30 de junho. Daqui a alguns meses. Bom. É isso galera. Esse é o trailer de Ruby Marinho Monstro Adolescente. Vou falar que pra vocês eu gosto muito mais do título como Ruby Gilman. Não que o título Ruby Marinho seja ruim. Eu acho que Ruby Gilman soa melhor. Mas enfim. Coloque aí embaixo a sua opinião. Não só sobre o título. Mas sobre o trailer em si. O que você espera pra esse filme? Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Eu particularmente tô bem animado. Porque parece que o filme vai ser muito da hora. Eu tenho certeza. Se quiser bater um papo comigo. Vai lá no Instagram do canal. Eu tô sempre respondendo as DMs por lá. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou, falou e fui. Tchau. 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 Se inscreva no canal.